Olá, muito boa tarde pra vocês. A gente começa o S. Acontece de hoje indo direto a Blumenau, onde está o repórter Ronaldo Penido, que acompanhou a movimentação da cidade hoje pela manhã, depois de todo o ocorrido de ontem. Ronaldo, conta pra gente como está o sentimento por aí. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. O sentimento aqui em Blumenau é de dor, tristeza e revolta. Os moradores ainda tentam entender o que teria motivado essa tragédia, esse ataque cruel que ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor, ontem pela manhã, aqui no município de Blumenau, vitimando quatro crianças. Inclusive, em frente à creche, os moradores de Blumenau estão prestando homenagens. Uma espécie de memorial foi feito para lembrar as vítimas deste crime cruel, deste crime bárbaro que chocou todo o país. As pessoas estão trazendo flores, acendendo velas. Ontem à noite, nós estivemos aqui e muitas pessoas se reuniram também para rezar e prestar homenagens a estes quatro anjinhos, a estas quatro crianças que foram vítimas deste crime, deste ataque que aconteceu na creche Cantinho Bom Pastor. Durante a madrugada, foi realizado o velório das vítimas que foram sepultadas hoje pela manhã. No cemitério São José, no centro de Blumenau, foram enterradas as três crianças. O Bernardo Cunha Machado, de cinco anos, Bernardo Pabeste Cunha, de quatro anos, e Larissa Maia Toldo, de sete anos. O corpo de Enzo Marquezã, de quatro anos, foi enterrado no cemitério Salto do Norte. Nós chegamos no finalzinho do sepultamento do Enzo, nós acompanhamos, e a família também estava muito chocada, amigos, familiares. O Enzo era uma criança que tinha sido adotada por um casal, e tinha sido adotado, ainda estava passando por aquela fase de adaptação à nova família. E aí todos estão muito chocados. Nós conversamos com algumas pessoas. Hoje pela manhã, o prefeito de Blumenau, Mário Ildebran, se reuniu com forças de segurança para anunciar algumas medidas que vão ser tomadas a partir de agora para reforçar a segurança nas escolas do município. Vamos ouvir então o prefeito de Blumenau, Mário Ildebran. Vamos encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto para que a gente possa criar, dentro da Secretaria de Educação, uma equipe técnica para prestar apoio social e psicológico nas escolas. Uma equipe preparada para essas situações, sejam elas fruto desse tipo de ataque, ou sejam até fruto de enchentes e outras questões que aqui nós sofremos na nossa cidade. E nós vamos implantar em cada uma das nossas 125 unidades escolares, câmeras de monitoramento, em parceria com a Polícia Militar, ligadas na nossa Central de Controle Operacional e ligadas na Central da Polícia Militar, para que a gente possa ampliar a vigilância nas escolas também. Ao mesmo tempo, estamos discutindo com o Governo do Estado a possibilidade da contratação de profissionais, policiais militares, bombeiros na reserva aposentados, via CEDISP, para que a gente possa remunerar esses profissionais, para que eles estejam apoiando na segurança também das nossas unidades escolares. São essas as medidas iniciais, mas lembrando, são medidas que têm o seu tempo, cada uma delas de implementação. É, e são com certeza medidas muito importantes, né, Ronaldo? Agora conta para a gente como é que está o estado de saúde das outras quatro crianças, que foram vítimas também de todo esse episódio que aconteceu ontem. Elas já tiveram alta, certo? Exatamente, Grazi. As quatro crianças que foram trazidas aqui para o Hospital Santo Antônio, no centro de Blumenau, receberam alta agora há pouco, no final da manhã, e elas passam bem, segundo a direção do hospital. Elas precisaram passar por uma intervenção cirúrgica, já que tiveram ferimentos na região do pescoço e do rosto. E uma outra criança vai passar por uma avaliação de um bucomaxilo. Todas elas estão muito abaladas e recebem apoio psicológico. Voltamos ao estúdio do SC Acontece. Muito obrigada, Ronaldo. A gente, claro, segue acompanhando toda essa situação lá por Blumenau para trazer todas as atualizações para vocês também. E olha, o ataque nessa escola, né, lá em Blumenau repercutiu em todo o estado. Na grande Florianópolis, muitas escolas cancelaram as aulas. Um atentado a mais de 150 quilômetros acendeu um alerta para pais, professores e estudantes. O Davi evita falar do assunto perto de seus filhos de 6 e 8 anos. Porque eles podem ficar um pouco com medo também de acabar indo para a escola. Então eu estou evitando um pouco de mencionar, até afastei um pouco eles dessas notícias, para não ficar meio que retraído para poder voltar para a escola. As escolas aqui da capital amanheceram assim, de portões fechados. Por aqui, o feriado de amanhã foi antecipado e as unidades de ensino da rede pública não abrem nesta quinta-feira. A prefeitura da capital aproveita o dia para revisar as medidas de segurança existentes e pensar em novas. Em curto prazo, a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão integrar suas patrulhas escolares, aumentando a frequência e a interação com as escolas, não só do município, como as estaduais e particulares. Ainda no curto prazo, nós estaremos instalando câmeras na frente das escolas, permitindo antecipar movimentos suspeitos na área externa. E também estaremos, através de um grupo de trabalho, revisando os protocolos existentes. Caso não haja nenhum fato novo, é de que as escolas reabram na segunda-feira, já com essa revisão da segurança feita, já com as patrulhas escolares reforçadas e integradas, e a gente pronto para receber os pais e poder tranquilizá-los e cuidar bem das nossas crianças. Além de Florianópolis, outros municípios da região metropolitana também decretaram o cancelamento das aulas. A rede municipal de Palhoça, Biguaçu e São José não recebeu alunos. A recomendação é que as escolas particulares também não mantivessem estudantes e professores nas salas de aula. Intervalo rapidinho e a gente volta já. Mudando de assunto em Rio do Sul, o ataque à escola de Blumenau provocou a colaboração e atitudes mais enérgicas para preservar a segurança nas escolas. Detalhes com Grace Sauer. Depois que a notícia da tragédia em Blumenau se espalhou, houve uma verdadeira correria nos centros infantis e escolas de Rio do Sul. Muitos pais e avós foram buscar as crianças e as levaram para casa. Há relatos de profissionais de educação que passaram mal e tiveram que ser atendidos pelo SAMU. O Jefferson, que é pai de aluno, mudou a rotina de trabalho e ficou o dia todo controlando o acesso no portão de um centro infantil do Cantagalo com uma tonfa, esse bastão usado pelas forças de segurança. Ele tem formação como vigilante e resolveu ajudar para deixar os pais mais tranquilos. E como a gente já trabalha na área de segurança, então achei que é viável vir aqui dar uma mão. Que nesse momento, acho que a gente todos precisa, né? O assunto foi discutido em uma reunião de emergência entre o Executivo e Forças de Segurança em Rio do Sul, ontem à tarde. O prefeito José Tomé anunciou que as unidades da rede municipal, tanto escolas quanto creches, vão ter a presença de um vigilante. 25 profissionais serão contratados. De acordo com o prefeito, o orçamento já está garantido, vem da pasta da educação. Só falta definir a forma de contrato. Ao longo das próximas horas, a gente vai definir o formato. Se é por terceirização de vigilantes habilitados, se é por CETISP, policiais militares aposentados da reserva remunerada, mas que são treinados, habilitados para utilizar arma de fogo, né? Ou se é por terceirizações. Enquanto a gente não tiver esses profissionais trabalhando na porta das escolas, nós vamos ter mais rondas, nós vamos ter mais presença da PM, nós vamos ter mais presença da guarda municipal nas escolas. E olha, vocês lembram do caso de Saudades, onde três crianças e duas professoras foram assassinadas por um jovem que também invadiu uma escola e que ainda não foi julgado? Isso aconteceu há quase dois anos, vai completar dois anos em maio. Mas tem atualizações sobre esse caso e quem nos traz as informações é a Ricardo Souza. Boa tarde, Ricardo. Oi, Graz. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Justiça de Santa Catarina definiu que Fabiano Kipermay irá a júri popular em 9 de agosto deste ano, a partir das 8h30 da manhã. A decisão foi proferida na tarde de ontem pelo juiz da vara única da comarca de Pinhalzinho, Kipermay é acusado pela morte de três crianças e duas professoras da creche pró-infância aquarela em Saudades, no Oeste Catarinense. Na manhã do dia 4 de maio de 2021, ele entrou na creche de Saudades e com uma adaga, uma espécie de espada golpeou fatalmente duas professoras e três bebês. Outra criança, também com menos de dois anos, foi socorrida. O julgamento ocorrerá no salão do tribunal do júri da comarca. Essas são as informações e atualizações. Graz, eu volto contigo no estúdio. Quinta-feira chuvosa no extremo oeste e também nos planaltos, principalmente no sul. Em alguns momentos pode ser uma chuva mais intensa. Já nas demais regiões, tempo nublado, com pancadas isoladas ao longo da tarde. As temperaturas, vocês já devem ter percebido, caíram consideravelmente, né? Deu até pra tirar uma roupinha de manga longa do armário. As máximas estão na média aí da casa dos 20 a 25 graus. Já o feriado de sexta-feira santa vai ser com tempo instável em todo o estado, com chuvas mais fortes se concentrando principalmente nas regiões de divisa com o Paraná. Então ficam lá pela região do oeste e também no norte. Mas, claro, vai chover em todas as regiões. O amanhecer pra amanhã também vai ser mais gelado, com mínimas entre 11 e 18. E as máximas, a gente não deve passar dos 20 graus. A gente encerra o Esse Acontece de hoje. Fica por aqui até amanhã. Tchau, tchau.